Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à nossa questão. Em um recipiente há 1 kg de sacarose, essa daqui é a fórmula molecular da sacarose, e 360 gramas de sal, que é o sal de cozinha, o NaCl. Calcule o número de moléculas de sacarose no recipiente e o número de mols de sal do NaCl no recipiente. Aqui a gente tem alguns dados que são as massas molares dos elementos que compõem essas duas moléculas. Bom, para a gente calcular o número de moléculas que existem em 1 kg de sacarose, você vai fazer o seguinte. 1 kg, primeira coisa, você tem que saber quantos gramas você tem em 1 kg. 1 kg multiplicado por 1.000, você converte ele para grama. Então você tem 1.000 gramas de sacarose, você tem 1.000 gramas desse açúcar. Em 1.000 gramas de sacarose, você tem que número de mols de sacarose? Desculpa, que número de moléculas? É o que a questão quer, né? Qual o número de moléculas que você vai ter? Bom, para você descobrir isso, a primeira coisa que você vai fazer é calcular a massa molar que você tem da sacarose. Por quê? A massa molar vai comparar a massa em gramas que você tem com o número de mols que você tem. Eu sei que o que você quer é descobrir o número de moléculas, mas dá para você relacionar o número de mols com o número de moléculas. A massa, você relacionar diretamente com o número de moléculas, você não consegue fazer sem que você tenha o número de mols para intermediar essa relação. E é justamente o que a gente vai fazer aqui. Você vai fazer basicamente a fórmula molecular C12H22, O11, é a fórmula que a gente vai trabalhar, que é a fórmula desse açúcar. Nessa fórmula, você percebe que você tem 12 átomos de carbonos, 22 átomos de hidrogênios e 11 átomos de oxigênios. Você vai multiplicar a quantidade de vezes que você tem cada um desses átomos pela massa de cada um deles que estão na tabela periódica. No caso, a própria questão já trouxe essas massas para a gente. Então, vai facilitar bem o nosso cálculo. Olha só, no caso do carbono, a gente tem ali uma massa que é igual a 12. Vai estar aqui em cima, 12 gramas por mol. No caso do hidrogênio, você vai multiplicar os 12 carbonos pela massa deles, que é 12. Os hidrogênios têm uma massa igual a 1 grama por mol. Então, você vai multiplicar a quantidade de hidrogênios pela massa, que é 1. E o oxigênio, tem massa de 16 gramas por mol. Você vai multiplicar por 11, porque você tem 11 átomos de oxigênios dentro da molécula de sacarose. Primeiro, a gente tem 12 vezes 12, que vai ser igual a 144. Essa é a massa que a gente tem para todos os carbonos. A gente tem também 22 vezes 1, que é igual a 22, a massa de todos os hidrogênios. E 11 vezes 16, que vai ser igual a 176, que é a massa que a gente tem de todos os átomos de oxigênio dentro dessa molécula. Você vai somar todas essas massas para encontrar a massa molar que você tem da sacarose, que vai ser igual a 342 gramas por mol. Você sabe, então, que você tem 342 gramas de sacarose, 342 gramas de sacarose, para cada 1 mol de sacarose. Só que a questão, ela não quer saber o número de mols, ela quer saber o número de moléculas. Então, você vai fazer uma outra relação aqui. Que 1 mol de qualquer molécula equivale a uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, você sabe que se você tem 1 mol, na verdade, a quantidade de moléculas que você tem é essa, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, você vai tirar esse 1 mol daqui, e vai substituir pela quantidade de moléculas que você tem. Então, você faz uma relação entre massa e número de moléculas. Só que, para fazer essa relação, eu precisei saber o número de mols que a gente tinha. O número de mols era 1 mol. E com 1 mol, a gente tem esse número de moléculas aqui. Agora, isso daqui é se eu tiver uma massa de 342 gramas. Mas a questão passou para a gente uma massa de 1.000 gramas de sacarose. E ela quer saber, nesses 1.000 gramas, qual vai ser o número de moléculas que a gente vai ter de sacarose. Então, você vai substituir aqui embaixo 1.000 gramas de sacarose. Vai perguntar quantas moléculas você vai ter. Bom, eu não sei o número de moléculas, vou dizer que eu tenho X moléculas de sacarose. De sacarose. E aqui em cima também, de sacarose. E aí, você vai fazer essa multiplicação cruzada, que é uma regra de 3. Onde o X vai multiplicar por 342, e o 1.000 vai multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 342 vai dar 342 multiplicado por X. E 1.000 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23. A gente vai colocar aqui, 1.000 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 342 vezes X é 342X mesmo. Você pode multiplicar aqui 1.000 pelo 6, o que vai dar 6.000 vezes 10 elevado a 23. E aí, você deixa assim, 6.000 vezes 10 elevado a 23. 342 está multiplicando pelo X, ele vai passar dividido do outro lado da equação. Assim, você vai deixar o X isolado e vai descobrir quanto que ele vale, tá? Para você fazer isso, base por 6.000 vezes 10 elevado a 23, dividido por 342. Bom, nessa divisão, você pode dividir só o 6.000 por 342 e ignorar, por enquanto, vezes 10 elevado a 23. Dividindo 6.000 por 342, você chega no valor de 17,54. E aí, 1 vezes 10 elevado a 23, você só copia aqui na resposta. 1 vezes 10 elevado a 23. Esse número que a gente encontrou, ele é um número de moléculas de sacarose. A gente só coloca aqui embaixo, moléculas de sacarose. Bom, basicamente é isso. Já descobrimos aí o número de moléculas que a gente tem da sacarose. Dá uma olhadinha ali. A gente tem alguma alternativa? Acho que não, né? Isso aqui é só a letra A. É a letra A. Então, ok, letra A está feita. Vamos agora dar uma analisada na letra B, que pede para a gente o seguinte. Qual que é o número de mols que a gente vai ter de NaCl no recipiente? A gente tem 360 gramas de NaCl. A massa do Na é 23, do cloro é 35. Mas, aproximadamente, na verdade, a massa do cloro é 35,5. Mas eu vou utilizar a massa que a questão passou. Está 35. Vamos arredondar mesmo. E aqui é a do sódio, o A23. Vamos lá para a letra B, embaixo. A gente está trabalhando com o NaCl. Para calcular a massa molar dele, a gente só vai pegar a massa de 23 e somar com a massa de 35. A gente não precisa multiplicar pela quantidade de átomos, porque tanto o sódio quanto o cloro aparecem apenas uma única vez dentro dessa molécula. Então, a gente vai ter 5 com mais 3 é igual a 8, 3 mais 2 é igual a 5. Então, a massa que a gente vai ter é de 58 gramas por mol. Isso daqui é a nossa massa molar do NaCl, massa molar do cloreto do sódio. Se eu sei que eu tenho 58 gramas de NaCl, quando a gente está trabalhando com 1 mol de NaCl, aí vem a pergunta, né? Com 360 gramas de NaCl, qual vai ser o número de mol que a gente vai ter de NaCl? Vamos dar uma olhadinha ali na questão. Mas, basicamente, é isso mesmo, não é 360 gramas. É isso aí. Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui mais uma multiplicação cruzada. O X vai multiplicar por 58, o que vai dar 58 vezes X. E o 360 vai multiplicar por 1, o que vai dar 360. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa da alternativa passada, na verdade, da letra A. Você vai pegar o 58 que está multiplicando pelo X e vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí, você vai ter o X isolado. O X vai ser igual a 360 dividido por 58. X, neste caso, será igual a 6,2. Bom, e esse 6,2 é o número de mols que a gente vai ter de cloreto de sódio. Então, você pode marcar aqui 6,2 mols de NaCl. E pronto. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Um forte abraço. Até a nossa próxima videoaula. E tchau, tchau. E tchau.